Vocês sabem muito bem que quando o José Carlos Pérez, presidente do Santos, fala alguma coisa que eu julgo errado ou toma uma ação dentro da sua gestão que eu considero temerária, eu sou o primeiro a vir a criticar. Só que quando ele faz o contrário, ele toma uma atitude correta, eu também tenho que ser o primeiro a vir aqui a elogiar. Como elogiei quando ele defendeu a paralisação do Campeonato Paulista e agora volto a elogiá-lo, volto a elogiá-lo porque em entrevista à Gazeta Esportiva, Pérez disse que é completamente contra a retomada dos treinos do Santos e consequentemente do futebol no país. Perfeito, José Carlos Pérez, espero muito que ele mantenha essa posição, que esse posicionamento seja demorado e que ele não caia em tentação, que eu super entendo que deva existir, em pressão externa, seja de qualquer órgão que for. Isso você pode falar da Federação Paulista, da TV que tem os direitos de transmissão do paulista, do brasileiro, da CBF, órgãos políticos, enfim. Haverá uma pressão para a volta do futebol e o Pérez, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva e leio o que ele disse, falou que se mantém contra, inclusive o Santos voltaria aos treinos, quer dizer, tinha como data programada a volta aos treinos após as férias. Os jogadores estão até hoje, domingo, de férias oficialmente. Na próxima segunda, 3 de maio, você pode estar vendo isso no futuro, então 3 de maio, segunda-feira, acabam as férias do Santos. Só que Pérez e o Santos se posicionaram, inclusive com nota oficial, além dessa entrevista, como os jogadores não voltarão aos treinos no CTR Pelé. Perfeito, não pode, existe uma pandemia no mundo, a gente não pode sair de casa, tirando em casa os extremos, de extrema necessidade. E jogadores, jogadores suam, jogadores estão em contato sempre. Faltam estudos mostrando, passa pelo suor, o suor deixa o vírus em que distância, em que raio que pode sobrar. Faltam estudos, é uma coisa muito nova e sem esses estudos não há como se pensar na volta do futebol. Só que bom que o Santos e Pérez se posicionam nesse momento contra o retorno do futebol. Pérez falou o seguinte, a Gazeta. Complicado falar em retorno nesse momento difícil que passamos. São cerca de 500 óbitos por dia. Só uma comparação, quando cai um avião, mais de 300 pessoas morrem. Menos de 500. E há uma comoção. Estão morrendo 500 pessoas por dia no Brasil. Tem que haver essa comoção, tem que haver essa consciência. Como cerca de 50% das pessoas não obedecem o distanciamento social, os números podem ultrapassar mil óbitos em 24 horas, disse Pérez. Vamos aguardar os órgãos de saúde dizerem quando poderemos voltar ao trabalho com segurança. Responsabilidade é muito grande. Palmas a José Carlos Pérez, eu espero que você mantenha a sua opinião e que o Santos não volte aos treinos nesse momento. Não há a menor condição. O Santos estendeu a paralisação de tudo no clube até 11 de maio pelo menos. Claro, que aí você vai estendendo, chega perto de 11 de maio e você vê. Não dá, estende mais, procedimento normal. A nota oficial do Santos. O Santos informa que atletas, membros de comissões técnicas, funcionários e colaboradores do clube permanecerão em isolamento social após o término do período de férias que se encerrou na última quinta-feira. Eu falei até domingo, mas enfim. Quinta-feira o treino voltaria segunda-feira. Agora. O clube entende que é necessário aguardar o posicionamento e liberação das autoridades de saúde e do governo do estado de São Paulo para que em seguida clubes e federações possam pensar no retorno do futebol no país. Bato palmas de novo para a postura do Santos como bati para a postura de José Carlos Pérez. Não há a menor condição de se disputar esporte no momento. Como não há a menor condição de estar nas ruas nesse momento. Eu, inclusive, não sou ninguém, quem sou eu, mas estou aqui na minha casa. Inclusive, a última vez que eu saí foi após Santos e São Paulo, no Paulista. Se você pegar o vídeo de análise de Santos e São Paulo, eu aviso que eu gravei tarde, porque depois do jogo eu saí. Inclusive, com o meu amigo Cauê, que sempre, às vezes, aparece aqui no canal e tal. Vocês brincam que é o casão. Cortou o cabelo, não está mais parecido. Foi a última vez que eu saí. Desde então, só, sei lá, geralmente, uma vez por semana, atravessa o clube. O meu mercado, para a minha sorte, em frente ao prédio em que moro. É isso. É isso. A gente tem que se cuidar. Se a gente não se cuidar, pode não acontecer nada com a gente. Mas, por exemplo, eu posso estar sintomático e eu não posso visitar minha mãe, meu pai. Pessoas estão na beira dos 60 anos. Meu pai fez 60 anos. Como é que eu vou vê-los se eu estiver sintomático? De repente, eu passo o vírus. O que vai acontecer com eles? Eu estou me isolando, como eu espero que os jogadores do Santos também estejam. Como o Pérez falou, foi consciente agora. Que bom que ele foi consciente. Não dá para viver socialmente nesse momento. Quanto mais a gente faz em Holanda, mais rápido tudo volta ao normal e a gente volta a ver o peixe. Estou louco para ver o peixe. Estou louco para poder voltar a Vila Belmiro quanto eu estou atuando. Cara, aqui, no fundo... Cadê meu livro? Nem sei onde estou para no meu livro. Aqui é Livros dos Santos. Livros dos Santos aqui. Porque eu quero ver. No momento não dá. Um dia vai dar se a gente se cuidar. Se cuidem. Não caiam a tentação como eu espero que os Santos não caia. Certo? Às vezes é necessário a gente falar disso, mas é futebol. Porque tem clube querendo voltar. O Inter falou que vai voltar. O Santos não. Correto, Santos. Parabéns pela postura. Valeu, pessoal. Amanhã, segunda-feira, a gente fala de algum outro tema. Qual? Não sei. A gente descobre. Valeu. Tchau. Tchau.